O homem voltou ao seu lar do amigo O homem queimou um cigarro na testa O homem voltou calculando o destino Andou mais um passo e não viu Andou mais um passo e não viu Matava-me o tempo como outra zinhaga E a voz era fraca e ninguém me ouvia A larva estendia e o sol apressava A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou Havia uma bala na rua comprida E a porta travava ninguém esperava O homem cavava uma forma de vida Ali nem os céus de calor Ali nem os céus de calor Música Plática Al 그대로 Número A Olá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL